O que é o meu? Esse é o que... E ele, né, que não pode me levantar pra bater... Como que eu vou bater? Assim, assim... Tá vendo? Ai, então já vai dormir, vai querer não bater... É assim mesmo, bater... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É, pô! Eu também vou discutir... Caramba! Cês saem a dor... Ah, não, não, não! Vai, vai! Não, vai, vai! Vai, pô! Não, vai, deixa eu... Não, 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 não. Vai, vai, vai! Tá bom aqui, só! Vai, não, tira a mão, tira a mão, pô! Não, não, tira a mão! Tira a mão, pô! Não é? Ah, chega muito! É aqui! Ah! Ah! Tem que ficar bem, velho! Vai se endurecendo? Não vai. Ei, cara! Indurece não! Continua nesse ano aí, velho! Vai! Ah! Não é ruim! Ah! 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 . . . . . É a La da Pum! Tá calado? Eu deixei, eu deixei, eu deixei Vai agora, vai até a palhão É isso, cara! É isso, cara! É isso, cara! Ah, agora é mais cedo! Tá, hein! Já! Mato naquete! Nenhum homem já tá aqui agora! Nenhum homem já tá aqui agora! Aê! 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 Agora é tu, rapaz! Vai! 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 Tem que ir pra lá, pô! Aqui! Vai lá! Vai lá! É! 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 Tem que ir pra lá, pô! Tem que ir pra lá, pô! Tem que ir pra lá, pô! É! 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 É, é! 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 Não, não vou lá no outro, tá só isso. Não quero dizer, eu não sabia. Como é que isso foi, é? Se tava levantando, tava pegando uma manhã, cara. Tinha uma manhã, cara. Tinha uma manhã, cara. Caralho, eu arrepiei, mal. Não irei embaixo, se pô. Ah, que legal, cara. Você tá levando, né? Nossa! Que legal. Su pequena fecaleroz!